Na educação, um aumento de 73% no salário inicial, por isso estamos aqui com o secretário da educação para que ele possa dar mais detalhes a esse respeito. Saúde e segurança pública, aumento de 20%. Todos os demais servidores, aumento de 10%. A valorização das carreiras aqui apresentadas foi possível graças às medidas fiscais e administrativas e enxugamento da máquina pública que fizemos aqui em São Paulo em 2019 com a reforma previdenciária e em 2020 com a reforma administrativa e a reforma fiscal.